O que é que passa? O que é que passa com ele? O que é que passa? O que passa? O que passa? O que passa? O que passa? Ayer na noite eu vou explicar o que é 666. O inimigo está em outro dia de adoração. E outro dia está em promedio de semana. Esse dia é domingo. Algum te avisa o pastor Jesus a ressuscitar, não é agora é domingo. Mas antes que pedem a lei, Deus diz, é de 7 dias mais santificado e mais justificado. Entende, escuta, põe o que Deus te avisa. Não é igreja, nem pastor. Então, o que começa? Também não se me recorda que é de dois anos que nós com a Babilônia da outra turnação com a Ebiña e da sua fornicação. Esta outra ponência na Babilônia da doctrina, esta Ebiña com a cairiva turnação. Escute, sabe que agora a Babilônia da outra turnação com a Ebiña e da rabia de sua fornicação? A minha cabeça é a Ebiña da doctrina. A rabia está, mas é de rabia de Jesus. Mas por Jesus a creia. Ele diz, Jesus a creia. Então, Ele não pode a creia. Então, olha, Jesus a creia, sabe? E a Babilônia da outra turnação com a Ebiña da rabia de sua fornicação. Então,先oring a Ebiña da doutrina de domingo. Então, você vai entender com a Doutrina com a Confusão. Eu não aguanto que Deus amou deangear. Eu não vendi para nenhum pastor, em nenhuma igreja, mas pela Toda outra ano de Jesus. Agora eu vou entender com a verdade de Jesus. Amém. Que comas? Não sei tempo. É já domingo proclamar para a gente como dia de sossego e adoração porque é vinha de toda igreja que está dentro da Babilônia. Babel Confusão. Toda igreja que está guardando a domingo da confusão. Me saque da bebida duro. Mas tem gente que não sirve a Deus honestamente, trabalha na domingo da missa, mas escuta bom, Deus é amado para salvar a confusão. É confusão. Ganhar Pai do Senhor. Eu sou a Deus. O pastor, você não está pensando na igreja como pastor. Não está pensando antes, e isso é o pastor de Babilônia, com Jesus. Ele não está pensando antes. Ele não está pensando antes. Não está pensando antes. Tem gente que sair de casa. Não está pensando em mim. Não está pensando dentro do templo. Dias para dias melhoras. O Senhor está dizendo que isto é real. Deus está definindo. Deus está fazendo a Deus. Ele está fazendo a igreja. Deus é conosco que tem não, pastor, pelo que Deus quer, para não ter não, Jesus. Jesus é o Palavra. Você quer dar assim? Entra assim aqui. Para a sombra, me torna o sábado. Me torna o contrário. Me torna o contrário, me torna o que vai. Me torna o que vai, 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 me torna o cristianismo. O cristianismo, seguir Jesus, aguarda o sábado. Sempre Jesus, aguarda o sábado. Ayer, vamos ver com Jesus, estava segundo seu costume, a Lucas, estava aguarda o sábado. Vamos ver com Pablo, depois Jesus morto, três sábados, atrás de outro, estava aguarda o sábado. O que vai, me torna o sábado? Prostitutas. 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 É um pouco mais continued. O que é isso? Eu só mostrei o riso de Deus para o felicidade de Deus. Do que é isso? O que é isso? Isso é fácil! O que é isso? O que é isso, Romano? O que é isso? O que é isso? É isso que são as pessoas que estão progondendo. ... ... ... ... ... ... ... ... Muitos, nacionais, e nacionais, e nacionais, tem que ir à Babylônia. Tem que ir à Confúcio. Eu quero dizer, a palavra de Deus, que é Angle, é a milha, tem que ir à Babylônia, é a senhora, é a confusão, a cair, foi nos cabezas. Então, escuta, gente, escuta, pão! Isso, a mim, sangra, tem livro, foi de coisa que estive. Isso é coisa de sergio. Vai, é coisa que tuve, que tuve, que tuve, que tuve. Tava o alma, te tem o lugar, irmão. Se eu sou a escolha para Deus, ou sou a escolha para ser os meus voluntários. Então, a noite, é Angle, mira, confusão, a cair. A voz, escuta, me bom. Me sabe, bom, bom, com nota fácil. O sabe como? A segunda graça daquita rende a pirama de princípio, rende a pirama de pensamento malo só. Quando você escuta a verdade, você larga a verdade, segue só meus caminhos. Mas, por isso, tem gente que escuta a voz de Deus. Tem gente que compreender com Deus a palavra. Tem gente que Deus está chamando, nem narrando, narrando de bem de Jesus. Caminha que costa, não, 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 não. Caminha bom para a festa, mas. É culpa do que você está. Caminha não tem droga, mas. Caminha não tem alcoóol, mas. Não tem dois paisais. O Senhor, me mesmo, Caminha, o internet, o Senhor, e o de nós, pelo nosso tempo, o Senhor, não tem costa, mas. Tu, como você acaba? O Senhor, é costa, não sei o que você está. O Senhor, é costa, não sei o que você está. O Senhor, é costa, não sei o que você está. Aí, quando você vai ver, o Senhor, vai comer, isso, segundo o Senhor, vai Kiko. O Senhor, nós pensamos, é costa, não sei o que você está. Tu, costa, não sei o que você está. Se nós, você está, tem mensagem aqui da vida eterna. Jesus. Su time, eu estou pensando. Eu não sei o que você está, mas você está. Não tem chance de, não sei se você estão de criatura, e vira iuda de Deus. Amém. Dosta assim, Jesus, é pergelado, mas é o último. É penúltimo. Mas é o último. Sabado agora, nós disse que tem um tesólogo, mas eu acho que oいただiberal é o tesólogo de Deus. Não tem acogлом de Deus, mas temos um tesólogo. não vai, põe água e ora não sai, chega o que pensa e sai o que tem que fazer. E a noite vai ficar com o travo. Está vendo? Está aqui na minha mesa aqui. Está vendo? Está vendo? Então, Deus solta o meu sangue na minha vida, mas isso não é uma indicação. Ele solta o meu sangue e trazia um, 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 um... É isso aí. Então, o sangue vai, e o babelão cai por sua cabeça. É a mostra. Deus, Jesus, é a busca do sangue. O sangue não é só para silêncio. Então, olha o tempo para dentro. Deus é o único que tem. Não. Seja como é. Aqui. Seja como é. Seja como é. Seja como é. Acho que vamos. Seja como é. Eu não tenho. Seja como é. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho um... Eu tenho um nome que eu tenho. Um mistério é que está no Brasil. É a grande Babilonia, a mãe de prostituta e de abomination de terra. É a igreja e a igreja de Deus. Tudo, tudo, tudo que você está ali. Tudo que você está ali, não é tudo que você está ali. Tudo que você está ali, é tudo que você está ali. Tudo que você está ali, é tudo que você está ali. igreja mamãe igreja eu bebe a ter vista com tudo de babilônia de confusão dor e adoração falso de já domingo pero tem esperança e de todos anos a vida ela cai ela cai e grande babilônia cai e o que significa que tudo é verdadeiro de dios não sai fora de babilônia que o pensamento robês do salão fora da mente a noite para terminar a avó senhora mira babilônia que faremos cabeça o seu verbo de pisar nós que é um verdadeiro de dios o que é um verdadeiro de dios nós anuncia como criar para dios nossa criatura não, mas o mensagem que está sendo de dios o herdeiro de kiko, de puna não, de outra banda não, de fiesta não, de baile não, não, de xélu o herdeiro é, meu irmão o herdeiro de dança a mamãe que tem uma vida aí glória a dios glória a dios glória a dios eu já vi nos cantamos eu vim com a minha mãe eu estava muito feliz minha mãe quantos anos você tem que ter de fer aqui? eu tenho que ter de 10 anos minha mãe está tende a fer aqui minha mãe não tem que ter de ficar Amém. Eu não lembro de nada. Eu ainda posso pra andar bom. Quando eu me cai o meu cabeça no cabelo. Eu me passei tudo um vaso. Eu decidi seguir Jesus. Vamos terminar a vista assim, rápido. A Iunã, verdadeiro de Deus, é o único Deus do seu povo. E aíunam, escuta bom agora, nós chegamos ao final, nós também chamamos de eunam de Deus para nós fazer oração, escuta bom, eunam de Deus, que vai salvo a Babilônia, que vai salvo, salvo a Confusão. Então, a Bíblia está a missa, quando nós estamos unidos com a Igreja de Deus, Bíblia está a missa com a Igreja de Deus, que está a missa? Pensei, Antô. Sim. Pensei, Antô, está a queda um sossego de sábado para quem? Para o problema de Deus. O problema de Deus está a queda um sossego de sábado. O sábado está a senha. O sábado está a queda um sossego de sábado. O sábado está a queda um sossego de sábado. O sábado está a queda um sossego de sábado. O sábado está a queda um sossego de sábado. O sábado está a queda um sábado. com um guarda. E tem pessoas que estão vivendo de Deus. Na noite, vamos lá. Vamos ver como é que eu estou vivendo de Deus. É um exemplo de Jesus. Porque Jesus está muito grande. E Jesus está criando o ar. A vida do Senhor é o poder. O Espírito Santo para você. Como é que você? Glória ao Senhor. Senhor, não mande para nos mirar. Não somos mais muito. Amém. Tem pessoas que estão aceitando Jesus? Tá bom, olha, olha, olha. Tem pessoas que estão aceitando Jesus? E dizem, me quer seguir Jesus. Não é pra perguntar quem ainda avisa. Não importa quem vizinha avisa. Ué, me entende que não sou me casar. Passou uma vida personal de mim com Jesus. Me quer seguir Jesus. Me quer salvar com Jesus. Ué, me entende que não sou me freio. Ué, me entende que não sou me casar. Mas eu nunca sei que me Jesus. Ué, te amor e pame. Abomor e pame, que está. Me guia o amor e pame. Nime pastores, minha igreja. Jesus, amor e pame. Tá bom, não soube. Você tá bom. Você não quer saber Jesus como salvador. Você não quer comproender Jesus. E tem cupim, né, Jesus? Vim. Pensa, Jesus. Vim, eu sou amado que estou me amado de chão. Nosso comecei por um dia. Nosso tem 16, né, capim. Nosso vem é de dois dias. Nosso tem 14, capim. Nosso vem é de três dias. Ela vira 10. Você vai seguir com ele. Entende que não sou me amado. O que é aquele que é daquilo que sou me escosta. Entende que não sou a namática. O que é aquele que é daquilo? O que é isso?